As pessoas vêm pra cá procurando conteúdo, mas isso aqui é muito mais que conteúdo. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Isso aqui é a transformação, gente. O Social Power Experience foi vindo, ele foi pensado de um sonho, não só de passar conteúdo pras pessoas, porque conteúdo por conteúdo você acha na internet. É muito mais que conteúdo, é você vir pra cá e se conectar com pessoas que você nunca se conectaria e muito mais do que isso, é você vivenciar, participar de dinâmicas que vão mudar completamente o seu drive mental. A CIDADE NO BRASIL Estou adorando o evento, eu vim assim de supetão, meio arriscado, nunca tinha vindo a um evento presencial. Mas quando vem pra um evento a gente começa a entender e se conhecer mais ainda, né? Literalmente o evento já me mudou antes mesmo de eu vir. Extremamente incrível pra mim, eu estou adorando. Estou aprendendo várias técnicas, como se portar diante das pessoas, até mesmo no ambiente profissional. Já consumia vários conteúdos aí da CIDADE NO BRASIL Maratonava via, revia, mas o evento é diferente. Ela apresenta coisas novas, a conexão é demais, então... Então assim, é um divisor de águas. Está sendo maravilhoso participar. Não faça o Social Power Experience se você não quiser transformar a sua comunicação, o seu networking e o seu trabalho. Eu estou muito feliz de estar podendo participar dessa experiência, que vai ser incrível. Eu estou emergindo em várias coisas que já vinham dentro de mim, que eu queria trabalhar. E agora eu estou conseguindo, enfim, reformular essas crenças. Realmente o evento é incrível, mudou a minha mente. Eu cheguei aqui pensando em outras coisas com várias crenças e logo nas horas já mudou tudo. Me mostrou como eu trabalhar minha segurança, mostrou como eu me comportar melhor, mostrou como eu sei melhor um ser humano. E é isso, gente. Essa foi a segunda edição do nosso evento Social Power Experience. Eu espero muito do fundo do coração que vocês tenham gostado e eu espero muito vocês na próxima.